Ajudaram ele, né? E baixar o ICMS? Isso não vai adiantar. Isso é um tiro no pé, mano. Na verdade, essa questão do ICMS é assim... Baixou a gasolina, tá tudo lá, a gasolina tá baixa. Meu cunhado falou assim, mano, a gasolina tá baixa. Você viu? Eu falei, baixa tá quanto? Cinco e pouco. Isso é baixo? Era quatro e pouco. Eu falei, era três contas, dois anos atrás. É. Meu, só pra você ter uma ideia... Então tá baixo? Eu buscava mercadoria em Ponta Grossa, no Paraná. A gente ia abastecer, eu me lembro, era dois e quinze. A gente enchia o tanque aqui de diesel. Aí chegava em 100 gés, abastecia de novo. Carregava na volta, abastecia em 100 gés de novo. E concluía aqui a viagem. A gente gastava em torno de seiscentos, setecentos reais de diesel. Meu amigo. Hoje pra ir pra Ponta Grossa e voltar, é um pau e meio. Eu cobrava, eu cobrava mil e novecentos o frete, com o caminhão pequeno. Quando era o meu caminhão médio que eu tinha, eu cobrava dois e novecentos. Meu amigo, a gente tá na forca agora. Não dá, tá difícil. E as coisas vão piorar, né? Enfim. Abriu a bolsa do dinheiro, começou a sacar dinheiro pro mercado. Mas provisoriamente, né? Vai piorar. Se você considerar a PEC Kamikaze, ela tem tempo de durabilidade, é até dezembro. Ou seja, é só esse ano, acabou, hein? Não, mas o rombo vai ficar. Vai ficar. O dinheiro acaba, a valorização do dinheiro vai lá embaixo, os preços das coisas aumentam, diminui a quantidade de pessoas produzindo e as coisas vão piorando. Não, não, não. Não.